Salve, salve gente, sou o Negra Jaca, a gente está diretamente da Vila dos Papeleiros, vamos trocar uma ideia com a galera que mora aqui e enfrentou aí, ó, de frente e de peito essa enchente aqui. Salve rapaziada, eu sou seu amigo do EKG de Quilograma, hoje a gente está aqui fazendo esse projeto em colaboração com a Vila dos Papeleiros, falando com a galera da comunidade aqui da Vila dos Papeleiros, que foi profundamente atingida aí com as enchentes, né, então hoje a gente veio saber um pouco da realidade deles e quais as perspectivas de futuro dessa galera aí. Aqui, essa Vila, eu sempre digo que essa Vila é abençoada por Deus, nós já tivemos dois incêndios aqui, mas eu nunca imaginei que ia ter essa cheia aqui. Eu sou o capitão aqui da Vila, né, sabe, o capitão do barco não abandona o barco, né, é o último abandonado, mas me tiraram na marra daí, senão eu ia ficar. Agora, se eu tivesse a minha perna, eu tinha ficado aqui, eu não tinha saído, porque, contudo aí, eu amo essa Vila aqui, ó. Essa Vila aqui é um fruto que a gente colheu, né, a gente plantou uma sementinha aqui, que a gente vivia em caseros aqui, né, e tá esse... Tudo isso que vocês vêm aqui é um... é um dedinho meu, quer dizer que eu amo esse povo aqui, ó. Ele pensa num cara... Sabe o Titanic afundando? Era o Titanic afundando e o seu Antônio aqui. Olha, meu nome é Antônio Viana Carboneiro, eu, como eu já falei pra ti, eu caí nessa Vila aqui de paraquedas, porque, como eu já falei, que eu vivia pra família, trabalhando numa empresa, não conseguia ganhar aquele... aquele dinheiro pra sustentar a minha família, então eu sempre trabalhei no informal. Trabalhei vendendo algodão, trabalhando com churros, em banca de flor, tudo é... a minha vida era o trabalho informal, aonde eu ganhava mais pra sustentar a minha família. Daí, por falta de serviço, eu tinha dois meninos que trabalhavam aqui na... na comunidade, o tempo que aqui era maloca, e diziam pra mim assim, ô pai, vamos pra lá, que lá dá dinheiro. Bom, eu vou experimentar um serviço, né? Daí, o que que aconteceu? Eles me mostraram o trabalho do catador. Eu achei aquilo muito bacana. E eu vi que... que dava dinheiro mesmo, que a gente trabalhando, tudo que tu faz trabalhando dá dinheiro. Daí, eu cheguei e comecei a trabalhar. Daí, os guris, na segunda semana que eu tava aqui, os guris já me arrumaram um carrinho. E eu era super conhecido do centro, né? Daí, sabe o que que eu fiz? Eu fiz isso aqui, ó. Eu saía com o carrinho com o chapéu aqui, ó. E sim! Escondido debaixo do chapéu de vergonha. De vergonha de estar trabalhando com o carrinho. O que que aconteceu? Daí, eu comecei a ver que aquilo ali era um trabalho, um trabalho digno. E daí, escancarei a cara mesmo, né? Daí, tinha a doutora Edith, que era uma pessoa que fazia um trabalho comunitário aqui na vila. Ela ajudava uma pessoa e outra. E ela pegou e me convidou pra ir numa reunião. Eu não sei se eu tô me estendendo muito. Fica na coisa, senhor. Vai lá. Daí, ela me convidou pra ir numa reunião. Eu cheguei e pensei comigo assim, mas que saco, né? Chegar com o meu carrinho com 300 quilos e ir numa reunião. Mas eu fiquei assim, ó. Como é que eu vou dizer não com uma pessoa que faz um trabalho aqui da vila? Daí, eu... Tá, boa. A primeira reunião que eu fui foi na Secretaria de Saúde. Chegou lá. Ela chegou e disse pra mim, ó, senhor Antônio, eu já marquei o seu nome lá na entrada. Lá, depois o senhor fala. Eu cheguei, para aí, doutora Edith. A senhora me trouxe aqui. A senhora fala. Ela disse, não, eu sou um apoiador da vila. O senhor é que é morador. Eu era tímido. Eu era super tímido. Se tu falava comigo, eu falava contigo. Se tu não falasse... Eu não. Já passou. É um outro tempo. Quer dizer que daí eu não falava, né? Daí, chegou na reunião, falando lá, daí, a doutora Edith chegou e disse pra mim, ó, senhor Antônio, eu vou escrever e o senhor fala. Eu cheguei, bom, se a senhora escrever, daí é que eu não vou falar, né? Daí, na hora da minha fala, o que ela escreveu, eu não falei nada. Na hora da minha fala, eu falei do jeito que eu vivia aqui dentro da vila. amassando barro, convivendo com o rato, com barata, com tudo quanto era tipo de... de coisas, né? Daí, resumindo, eu falando da minha vida, do meu tipo de vida, eu falei em nome da comunidade toda. Por quê? Porque eu passava, todo mundo passava. Quer dizer que daí começou. Daí, outra senhora chegou, falou, chamou a doutora Edith, vocês conhecem o orçamento participativo? Conhecem. A doutora Edith é assim, vamos, senhor Antônio. Eu já estava enredado, né? Vamos. Só foi. Daí, fui pro orçamento participativo. Lá chegou a mesma coisa. A senhora fala, a doutora Edith, agora. Falei, não, a senhora fala, não, o senhor é que é morador. Daí, o que que aconteceu? Me deram um microfone. Uma pessoa tímida, com o microfone na mão. Deu aquele monte de gente olhando assim, parece que os marimbondos que vão posar em ti, né? Daí, eu contei a mesma história que eu contei lá. Sim, ela fez o mesmo suave. O que que aconteceu? Naquela reunião, transformou-se em vila dos papeleiros. Porque essa vila aqui não existia. Era um bando de moradores de malocas, mas para a cidade não existia. Era uma cidade fantasma. Resumindo, daí chegou e começou, não, mas nós temos lá que ver essa vila. Daí, eu já comecei a trazer pernitico dentro, né? Sim, sim. Eu não sabia como falar com o prefeito, né? Daí, quando ele chegou, disse que ele era um empregado a meu serviço. Eu cheguei, rapaz, então, eu sou teu patrão, né? Pensei comigo, né? Então, posso tratar de qualquer jeito. daí eu comecei a tratar ele como meu amigo perfeito, como eu trato as pessoas até hoje, né? Posso fazer uma pergunta? Daí, comecei esse trabalho, daí, depois comecei a luta pelos carrinheiros, que chegou a lei de retirar os carrinhos para a rua, né? Porque eu acho que é uma lei infame ainda, tá? É uma lei muito infame, porque quais são as pessoas que são carrinheiros? É o negro, é o desidentado, é o negro desidentado também, o analfabeto, as pessoas de mais idade que não têm opção de trabalho, idosa, mãe, são o tempo. Aquele empregado que, aquele cidadão que já teve uma mancha na justiça e a sociedade não perdoa, quer dizer que são, esse é o meu público que eu tenho aqui. Sim. Daí, o que que aconteceu? Eu, eu comecei a trabalhar com esse povo. Por exemplo, o que que vai fazer um papeleiro sem o carrinho? É a mesma coisa com ele aqui, o que que ele vai fazer sem a máquina e sem o microfone? E a ferramenta de trabalho dele? O carrinho é a nossa ferramenta de trabalho. Agora, tirando a, tirando o nosso carrinho, tirando o nosso carrinho, como é que a gente vai trabalhar? O que será dessas pessoas que não têm outra opção de vida? Quer dizer que, pra nós é interessante que continuem os carrinheiros trabalhando, porque cada papeleiro, por exemplo, esse senhor aqui é papeleiro, ele não sabe, mas ele é um pequeno ambientalista, trabalha pela nossa mãe natureza, ele tira o material que vai entrar pro moeiro, vai atupir um cano, ele salva aquele material e traz aqui pra vila pra ser reciclado. Quer dizer que ele tá evitando muita coisa, e ele às vezes não sabe disso, mas ele faz esse trabalho. E todo o carrinho é um pequeno ambientalista. Por exemplo, eu sou um papeleiro, sou um papeleiro mais conhecido, sou conhecido em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil e no mundo inteiro. Porque essa vilinha me levou longe. Se o senhor pudesse falar por que a vila chama Vila dos Papeleiros? Olha, é Vila dos Papeleiros porque aqui, antigamente, era 100% papeleiro. Hoje, já não é 100%, hoje é loteamento Santa Terezinha. Hoje ela não é mais 100% papeleiro. Porque as pessoas, o que que aconteceu aqui? a vila tem o nome de rua, por exemplo, a minha rua é Rua Estrelinha Casa Nove, quer dizer que eu faço um currículo, faço um currículo, levo para uma empresa, ah, ele mora no loteamento Santa Terezinha. Antigamente não, se tu fizesse um currículo e mandava uma empresa, onde é que tu mora? Vila dos Papeleiros. O currículo é lá para baixo. Quer dizer que hoje, por exemplo, tem muitos filhos de papeleiro, que era papeleiro e ia continuar sendo papeleiro, hoje já tem oportunidade de trabalho. Por quê? Porque ele mora no loteamento de Santa Terezinha. E o nome da vila aqui, quem botou o nome da vila fui eu. Teve uma eleição de nomes, né? Sim. Mas como a igreja de Santa Terezinha sempre ajudou aqui a vila dos papeleiros, a igreja de Santa Terezinha e a igreja de São Pedro, daí eu voltei o nome de loteamento de Santa Terezinha em homenagem à igreja que nos acolhe aqui muito, né? Até hoje ela ainda ajuda as pessoas aqui na vila. Mais alguma pergunta? Sim. Agora tu vai me perguntando que eu já me perdi. Está tudo bem. Ô, seu Antônio, e o que o senhor fala da localização aqui da Vila? Por que tem tanta gente que trabalha com carrinho aqui, né? E é importante para você estar perto do centro? Como é o senhor ver essa localização? Por exemplo, quando a gente fez esse processo de luta por moradia, eles queriam tirar nós daqui e levar lá para Restinga. Normal. É isso aí. Mas daí eu me basei numa lei que aonde tu busca o ponto não pode sair. Quer dizer que a nossa... a nossa renda vem lá do centro e nós somos aqui. Pois nós aqui no Baio Floresta nós somos os primos pobres. Os primos pobres lá. Estúpido, Ricardo. Nós somos os primos pobres aqui, né? E o entorno aqui não nos engole. Então eles fazem tudo quanto é pressão para nos excluir daqui. Mas é uma coisa assim, por exemplo, aqui, ó. Todo o dinheiro que veio aqui para a vila só teve uma parte da prefeitura. O resto veio tudo de bancos fora do Brasil, né? Sim. Quer dizer que as casas aqui são nossas e não... e não assim não dependeu só da prefeitura fazer isso aí. Até teve uma ocasião na Câmara lá quando eles... na... lá na Câmara de Deputados lá me chamaram lá e disseram assim por que que vocês fizeram um trabalho e não comunicavam o entorno aqui. Daí na hora da minha fala eu disse graças a Deus que vocês não sabiam senão vocês iam embargar. Porque o que que eles queriam aqui? Eles disseram que era um shopping para mais de 800 pessoas trabalhar. Daí eu perguntei para eles se esse shopping seria para nós papeleiros. Eles não me deram a resposta. aqui poderia ser uma área de lazer para o bairro Floresta. Tá, podia ser mas tem ali lá em cima uma área de lazer porque é aqui, né? E... e seu Antônio como é que você se puder contar um pouquinho como é que a vila a sua família foi atingida pela enchente? Olha pra mim eu nunca imaginei a vila aqui já teve dois incêndios grandes, né? Mas enchente eu nunca pensei eu nunca pensei numa enchente aqui vocês podem ver todas as casas perderam tudo que tinha dentro de casa aí esses que tem dois andares ainda subiram algumas coisas pra cima, né? Mas quem é casa terra perdeu tudo perdeu tudo pois a minha terra perdeu tudo quer dizer que pra nós foi um baque muito grande agora tem uma coisa uma coisa que eu penso pra mim assim, ó o o brasileiro não desiste nunca, né? eu já tô começando a erguer a vila de novo já tem uns quantas pessoas que vão nos apoiar aqui, né? pra gente voltar a ser o que era se tu chegar pra um papeleiro e dizer que nem essa aqui ó se tu chegar pra essa papeleira nós vamos te dar um serviço pra te dar um salário mínimo por mês ela vai dizer não porque um salário mínimo não paga a despesa dela não compensa e ela trabalhando com carinho buscando na rua o que que acontece? ela ganha uma geladeira ela ganha um fogão ela ganha um sacolão lá em vez de quanto às vezes tem um um amigo dela uma amiga vê que ela faz um trabalho legal às vezes dá cinquenta pila quer dizer que no fim do mês rende mais que um salário mínimo a vida dela é facilidade por exemplo as minhas coisas dentro da minha casa a não ser a máquina de lavar que já nem tem mais máquina de lavar ali foi tudo ganhado por exemplo a televisão armário cama colchão tudo foi coisas que eu ganhei dos meus pontos hoje eu não sou carinheiro porque tá me faltando a perna mas eu sou um carinheiro com muito orgulho eu tenho mais uma pergunta o que que o senhor pensa pro futuro assim depois de tudo isso que a gente tem que enfrentar coletivamente quanto cidade a gente já tava aqui mapeando outros projetos que a gente pode estar conectado porque a gente trabalha com arte a arte está muito conectada a tudo que cuida da cidade essas são figuras importantíssimas pra gente a gente tá trabalhando junto o que que o senhor pensa pro futuro daqui pra diante eu penso assim ó que que depende do governo eles vão olhar com os olhos melhor pra nós por exemplo eu sou papeleiro o que que eu fiz eu fiz uma biblioteca itinerante um carrinho biblioteca a gente tem um museu de resgate coisas que é largado no lixo e a gente resgata pra guardar um pouco da história de antigamente por exemplo eu tenho telefone antigo eu tenho máquina de escrever televisor antigo rádio coisa assim tem museu de resgate se você quiser visitar acho que tá lá em cima né é tudo catalogado tudo catalogado direitinho e a gente tem um projeto do museu de resgate quer dizer que o museu de resgate uma hora ele vai sair do papel pra realidade e isso uma pergunta nesse sentido assim vocês depois da enchente assim nesses dias de agora receberam algum contato da prefeitura ou do governo do estado assim de algum apoio a vocês catadores assim olha até agora eu não recebo nada não recebo nada nem nem o auxílio nem o auxílio que era o governo federal nem o dos auxílios nem o do cartãozinho branco não era assim nem o do cidadão né dois e quinhentos também não saiu nada só mais uma pergunta seu Antônio por favor uma curiosidade mesmo vocês acham que se os carrenheiros tivessem sido procurados pela prefeitura assim pra ajudar dar jeito nesses entulhos assim teria como dar uma filtrada em tudo isso que tá aí na rua ou tá tudo contaminado vocês não teriam como tocar ou teria como dar uma aproveitada em alguma coisa você sabe que o carrenheiro que ele sempre trabalha com lixo ele é ele pra ele não acontece nada porque ele é acostumado com aquilo ali ele não vai se contaminar de jeito nenhum ele é imune quer dizer que se botassem os carrenheiros a fazer esse trabalho aí ó de limpeza da cidade seria um serviço nota 10 porque o carrenheiro quando ele tem os pontos dele de coleta por exemplo ele vai lá na tua casa coletar tu mistura pó de café num papel branco ele vai dizer ah botou esse pó de café aqui esse banco estragou o branco ele começa automaticamente a te ensinar como a tua recicla quer dizer ele te dá uma aula de reciclagem de reciclagem tu vai aprender que pó de café erva papel higiênico é tudo separado o papel higiênico é o mínimo né o papeleiro ele vai ensinando por exemplo tem papeleiro aí que trabalha num ponto só há mais de 30 anos sempre naquela família ali por isso que eu te digo quando ele ele trabalha com essa família buscando material ali quando compra uma geladeira nova eles dão uma velha pro carrinheiro quando compra uma televisão nova dão uma velha pro papeleiro ele começa a fazer parte da família por exemplo a família abraça ele por exemplo ele vê que volta e meia dá um sacolão no caso dessa aqui que trabalha na rua volta e meia dá um sacolão tem muita gente que ainda acredita na nossa categoria carrinha tem muita gente que ajuda que o senhor Antônio falou porque eu eu tenho orgulho de ser papeleiro guarda tua placa é grafiteiro ele é um dos meus meninos do PIP né isso é alguma coisa a gente passou por aqui até pra avaliar se faria aqui na Vila do Peleiro ai meus puxa saco eles inventam né isso aqui foi o que fiz pra guardar arte o que que tem nessa placa aqui tem quando eu ganhei o prêmio líderes vencedores né líderes vencedores papeleiro ganhar prêmio na capital que é esse aqui líderes vencedores tá aqui eu com essa turma toda aqui olha a cara do talho não usa garbata botaram uma gravata não sei como nem viu quando viu tava acharam uma gravata a Vila dos Papeleiros ganha um prédio qual que é o senhor aí ali naquele morro aqui ó vê a cara do talho aí já não sei o que é eu não mudou muito só cresceu a barba e o que tá e o que tá e o que tava aqui embaixo vocês que tiveram que tirar tudo aqui não deu não deu pra fazer nada aqui deu pra tirar só os filhos mesmo e pensar em salvar a vida né que a gente não ia imaginar que ia chegar nessa altura toda aí o que tava aqui a gente perdeu tudo na verdade sofá armário né fogão banheiro geladeira máquina de lavar tudo 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 são elves chaves carboneiro com muito orgulho reciclador papeleiro e sonho em ser fotógrafo trabalhar com imagem e é isso mesmo não tem muito o que falar sobre mim quantos anos 33 e quantos anos você vive aqui aqui há mais de 23 anos mais ou menos e a vida toda você foi catadora papeleira a vida toda trabalhando com a reciclagem em torno da reciclagem então tem duas vezes que me proíbe de trabalhar aí o que acontece aí vi que não adiantou correr em reunião tudo que tu tá vendo aqui eu não sei se tu conhece lá Mario Toto 93 que era na Zona Sul eu tô sem a mudança de lá de carrinho duas viagens pra tu ter uma noção o tanto que a gente gosta de trotear cheguei em seis horas mas cheguei toda a minha viagem no braço tudo que tu tá não digo museu museu sempre ficou aqui né que é esse local ele é da ele é da vila nos arrumaram pra alagar o museu aqui mas morar mesmo trabalhar com a reciclagem tentar ir trabalhar lá pra esse lado lá que era melhor porque lá não tem lixeira ao lixar na rua mas lá os caminhões são muito mais rápidos que a gente aí acaba a gente não conseguindo trabalhar lá acabei pegando escolhosa lá tinha muito lixo mas é muito caminhão muita demanda de caminhão então acaba ficando só sobra pra nós então a gente acabou voltei pro centro aqui eu sofro menos mas o galpão é aqui eu consigo fazer minha carga fechar e vender é muito mais rápido do que ir lá a gente tem que fechar uma carga de caminhão imagina trabalhar numa zona que é boa é rica de material e às vezes tu não não tem quem buscar entendeu e acabei me atrapalhando muito nisso então sofri muito lá também por ter uma carga pra poder vender e ninguém vai buscar porque eu sou papeleiro ninguém dá visibilidade pro meu material o preço é isso aqui mesmo eu sou papeleiro agora que nem eu falei né se eu tivesse um estabelecimento de compra ou um galpão aí os valores é tudo estabilizadinho preço bom mas né é aquilo papeleiro nasceu pra sofrer eu acho que essa é a palavra férrea o sistema nos dá a corda e fica não pode mais nem menos tu vai ficar aí é só também a gente trabalha com a sobra de ambos os governos vão ser assim empresas a gente trabalha com a sobrinha o que sobra que o caminhão não quer a gente pega e tenta viver daquilo que é meio chato impossível porque é triste a gente tem que chegar às vezes tem dia tem mais essa aí tem dias que dá mas tem dias que não dá aí tem dias que tem sabe que tem lixo seco tem dias que lixo seco que o caminhão pega que o caminhão pega tudo esses dias é os piores e no dia do lixo orgânico que é onde que a gente pode pegar e entrar ali nas lixeiras e trabalhar naquele um metro cúbico de lixo que o governo nos libera ali eu posso me contaminar e ali eu tiro uma pet um materialzinho mas que eu possa aproveitar entendeu porque é um trabalho importante porque o que vai de material a gente não pode ainda julgar a pessoa que larga ali como é que eu vou xingar alguém que está largando uma pet dentro do lixo orgânico como é que eu vou querer condenar porque tem ali as leis e as multas como é que eu vou querer auxiliar ali às vezes as pessoas botam e a gente agradece mas é proibido então o nosso trabalho às vezes ele recicla o que é reciclável o que já foi reciclado para ir fora a gente ainda pega alguma coisa dali para fazer renda a minha renda sai dali do rejeito da sociedade do rejeito que não tem a gente tira ali alguma coisinha ainda que sobra mas é feliz da vida eu tentei sabe sempre que ele tem aquele sonho de encontrar algo raro uma pintura de algum artista sabe eu sempre tive isso na cabeça e acabei guardando tudo porque de tudo eu fiz uma pesquisa de um artista eu tive a quarta série mas de um artista que eu comecei a pesquisar me focou a leitura e a pesquisa eu tinha uma coleção de selos aqui também que é onde que eu entrei num mundo que eu nunca conheci que foi a história de vários outros países que diz tudo tudo o museu me levou a um estudo de cara um estudo que eu não tive um estudo pra Clara porque ela e o Alice ficavam em cima dos 18 mil selos que eu tinha e a gente acabava estudando rolou um bocado de história no museu e o museu na verdade ele foi criado pra chamar a atenção das pessoas e tentar educar de alguma forma porque a gente é papeleiro entendeu eu tenho uma porta séria eu não tenho uma profissão correta eu tenho 15 anos de catar lixo né as pessoas me tratam como lixeiro mas não eu sou um reciclador de lixo reciclável a gente não cata lixo lixo quem cata é o estado é o governo eles que ganham dinheiro com lixo entendeu então a gente chama uma atenção e tenta nos tirar porque a gente tem tá tendo é uma rendabilidade boa em quantidade então fiz a minha carteira pra tentar conseguir uma compra pra poder render sair da da sofrência que a gente diz né que o papeleiro ele não passa dificuldade entendeu ele tem desafios diários a gente trabalha por centavos então com o meu carrinho eu não consigo dar um sabe saciar uma vontade de uma dos meus filhos em alguma coisa vestir uma roupa melhor aí o que eu fiz me deparei com as leis aí tá fiz a carteira não toquei dinheiro fora hoje eu até aprendi um pouco aceitei porque não adianta nenhum ter uma compra pra poder trabalhar porque tem leis que me proíbe de circular e de pegar o lixo de cima da calçada então como é que eu vou ter uma compra então o governo ele me deu uma corda e puxou e assegurou não tu vai até onde eu quero entendeu então eu vou ter que morrer papeleiro porque sendo papeleiro um puxador de carrinho ninguém incomoda a pessoa até tem leis que me proíbe mas ninguém bota ele em prática porque eu tô sofrendo ali sou um cavalinho olho só pra frente pego meu lixo trabalho ninguém me incomoda aí quando eu quero tentar batalhar uma compra trabalhar rendabilizar melhorar minha renda eu não posso porque lá tem um governo que tem os caminhões tem uma estrutura e tem um jeito tem umas políticas que é bem bagunçada mas é regra é lei que a gente não não pode fazer nada aí o que eu fiz parti pra outra coisa tentei me reinventar peguei um museu criei um museu pra tentar levar o que eu vou te dizer educação pras pessoas como tem as leis vamos burlá-las sem ser criminoso a pessoa ela pode me dar o lixo pode me doar o lixo assim eu posso pegar certo não essa é uma pergunta eu queria fazer pra ti de cima não vou pegar de cima da calçada a pessoa me doando o movimento dos moradores porque o trabalho do cooperativo não é adequado pra vocês já tá dito todos vocês tem posicionamento bem firme com isso a gente tá no período onde a cidade e a região metropolitana tá devastada momento de recriar o estado como tu acha que seria adequado a vida dos catadores a partir de agora o que tu acha de ação pra melhorar a vida dos catadores já falou uma coisa bem importante que os moradores se conscientizar e doar isso é matéria-prima isso que eu aprendi isso é matéria-prima de trabalho de muita gente quais são as outras coisas dos caminhos que tu acha que poderiam qualificar o trabalho de vocês o único jeito seria a doação porque não tem outro o mundo das leis que tu falou isso porque olha bem pra tu ver que o sistema eu não vou chamar política não quero ser político entendeu não quero nem botar no meio porque é algo que a gente não tem ajuda porque era pra mim ter o próprio sistema vamos dizer assim era pra dar luva dar condição de trabalho melhorar a minha condição pra mim trabalhar com o meu lixo buscar o meu sustento dali mas eles não dão uma luva não perguntam se tu tá bem se tu não tá simplesmente eu tenho que pegar meu carrinho e sair a trabalhar só e o que eu posso fazer sabe aquelas gaiolas que tem em vários pontos da cidade que é pra lixo orgânico ali eu posso mexer o sistema diz que eu posso pegar um metro cúbico de lixo dali pra te ver então eu posso me contaminar eu posso entrar dentro de uma lixeira de lixo orgânico são cintúlhos no caso eu posso ir pegar ali mas o lixo seco que tá em cima da calçada que nem eu lhe falei eu não posso pegar ali tem um órgão que eu não quero dizer nome que é ele pode pegar porque ele tem ali um convênio com o governo que ele pode pegar não vou dizer nomes também entendeu então tudo é uma política então a gente tá largado e com aquela cordinha no pescoço pode até onde eu quero não posso comprar uma Kombi porque tem as leis lá que me proíbem tem que estar tudo em dia tem que estar toda uma dinâmica que a gente não consegue fazer entendeu então quer dizer o governo me quer papeleiro quer eu fazendo força quer o meu nível único de vida não quer me ver melhorar não quer me vestir não quer ver o nada não quer ter um carro melhor não me vestir bem ele quer me ver como papeleiro que muitos veem como lixeiro a visão até que a gente pega ali porque tá com a barba grande, suja as pessoas até ui né uns ajudam uns reconhecem o nosso trabalho tem gente que nos dá atenção tem gente que nos dá ei legal o que tu tá fazendo a gente dá impulso sabe mas hoje eu não eu tenho como é que eu vou lhe explicar eu tenho o maior prazer de trabalhar com a rua de trabalhar a minha filha também ela ia comigo mas eu não tenho mais firmeza de estar na rua hoje tudo envolve uma dinâmica os preços também pra indústria é isso aqui é tudo maravilhoso é valores altos e pra papeleiro que se ferra é isso aqui é trabalho por centavo entendeu então a gente fica na mão do sistema o sistema não ele cata tudo vamos dizer assim cata tudo cria o volume e vende faz dinheiro aí sim ele consegue ganhar uma renda e viver agora o papeleiro não papeleiro eu vou ter que ir trabalhar uma semana toda pra botar 200 reais 150 reais na semana no bolso entendeu sendo trabalho puxado de segunda a sexta ali sábado até meio dia pra poder botar uma renda legal que seja até uns 250 o máximo que seria entendeu assim mesmo a gente se ferra tanto um bocado de coisa aí o museu eu criei tirando o foco disso porque eu não tenho como trabalhar com a reciclagem larguei de mão porque não tem como a renda é mínima meus filhos eu tenho dois filhos então quer dizer o que que acontece do papel já não tem como trabalhar mais aí parti pra fotografia tentei inscrevo em edital explico o museu trabalho na produtora trabalho atendendo bar então tem um bocado de coisa que a gente está se reinventando porque na reciclagem não dá e é algo que eu não queria largar assim tão cedo entendeu é algo que eu queria trabalhar pelo resto da vida mas não tem como o sistema não deixa a vontade é grande mas o sistema não dá não dá opção sabe de poder melhorar minha renda entendeu e a gente tem que trabalhar em cooperativa lá tu vê os caras dando com as duas mãos não pode falar nada a gente tem que aceitar o que deu na partilha entendeu então a gente acaba ficando na mão do sistema entendeu eu trabalhando é pouquinho mas é meu eu estou vendo a minha renda não tem aquilo basta que me roubaram que nem tem uns lugares que eu trabalhei que eu reciclei em outras cooperativas não quero botar nome também mas eu vi ali que tinha uma tramicagem sempre uma coisinha as pessoas pegavam então não é da minha parte vendo um pouquinho que é mas foi às vezes deu uma carga boa me dei na rua achei material importante algo que tem valor aí é bingo aí a gente bota um dinheirinho bom no bolso entendeu aí é legal mas na metade agora aí hoje em dia tu não vê mais a gente ganhar uma quantidade de material bom que é um perfil um cobre hoje em dia o próprio zelador o próprio dono do prédio vende faz a própria renda hoje tu não vê aconteceu a enchente de as pessoas pegarem bastante sucata mas isso é agora daqui um pouco a cidade volta normal o papeleiro fica lá pegando a sobra porque o caminhão mesmo o espesadão leva tudo que é de bom eu cansei de correr eu peguei esfoliose na coluna eu cansei de correr atrás de caminhão tentar bater de frente com os caras mas aí meu carrinho enche até um certo que chegar em casa tu recicla tudo as coisas ficam desse tamanhinho e acaba te ganhando um dia ali 40, 50 pila de um dia de serviço pesadão entendeu então às vezes não vale a pena entendeu às vezes tu te quebra tu chega deu pra uma janta aí tu trabalha o dia todo pra manter a janta entendeu às vezes tu tem uma consulta algo de manhã pra fazer tu perder o teu dia aí tu fica remelando dia por dia sofrendo a cada dia entendeu então por isso que eu preferi partir pro lado da trabalhar com a fotografia né e tentar sei lá tentar me reinventar fazer outra coisa pra poder mudar de vida né poder sonho em ser fotógrafo também poder trabalhar com a fotografia fazer vídeo fazer trabalhar com a imagem em si e tento hoje em dia tento nada que é certo ainda que eu trabalho com isso mas é o objetivo é o sonho de poder melhorar e dar um futuro melhor pra minha família pros meus filhos dar uma condição melhor né e é isso que a gente sonha da reciclagem tudo que eu achava eu trazia pro o Jackson que é o filho que é meu marido então ele viu ele queria o que ele não queria ele comprava umas coisas de uns ambulantes que acham no lixo também e ele foi juntando daí ele fez um projeto com o Cristiano Santana que ele é fotógrafo que ele entrou nesse projeto do museu e da biblioteca até aqui tem um monte de coisa tem lá em cima tem um museu ah tem lá em cima também lá em cima que é top pode seguir sobe o teu primeiro pra me mostrar você vai dar um convite pra ajuda deles pra eles pra gente vir aqui esconder um pedaço do acervo pra botar olha lá daí tem quadro tem violão tem tem tudo no caso tem tudo aqui é do quero o monstrão que ficou lá no gasômetro aí eu sou aqui é o São Antônio aqui é o São Antônio aqui é o Jax aqui eles fizeram um monstrão de... não sei se tu te lembra foi da virada sustentável que tem sim e esse é o Cristiano Santana ele é fotógrafo daí ele botou a mão também no carro e essas coisas tirando as fotos aí né mas as coisas que estão compondo o museu tudo vocês recolheram tudo de reciclagem é tudo da rua é tudo que era de alguém tocar fora no caso a gente reciclou a gente trouxe pra cá e por que que essa ideia de fazer um museu assim das coisas que foi achar assim meu marido eu sempre fui muito louco por coisa antiga ele começou com moeda e dinheiro de papel antigo eu comecei a juntar ele foi muito sempre neurótico por essas coisas sempre gostou muito no começo eu não gostava muito ai enchendo de lixo não de carro sei que é uma barata aqui outra ali mas aí eu começava a achar as coisas eu começava a trazer pra ele também daí foi onde ele falou não fazer um museu daí entrou o Cristiano e a gente teve essa ideia daí tudo que a gente acha assim até agora não é mesmo que a enchente toda a gente tava trazendo coisa pra cá ainda se tu pudesse te apresentar teu nome e dizer a tua trajetória também tanto na vila quanto na catação assim meu nome é Elayna Silva Rodrigues tenho 29 anos e eu vim pra vila eu tinha 13 anos e já comecei a trabalhar na reciclagem porque o Santo Antônio já era reciclador comecei a trabalhar com ele aprendi tudo que eu sei assim de reciclagem com ele daí comecei a namorar com o filho dele a gente casou temos dois filhos e sempre gostei de reciclagem assim eu não sei fazer outra coisa eu acho eu só trabalho com reciclagem mesmo 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 já tentei outras coisas já trabalhei em padaria só que a gente é o nosso patrão não adianta reciclagem é tudo assim sim e é meu ganho a pau é o meu sustento e tu sentiu isso que a galera falou ali de vergonha se foi ganhando confiança ao longo do tempo como é que tu te sentiu eu sou eu sou carão assim eu boto a cara no começo claro eu era bem novinha vergonha eu tinha todo mundo me olhando aquela coisa toda mas depois eu trabalhei em todas as reciclagens que tem na volta eu trabalhei em todas só que eu não me adaptei porque a gente ganha muito pouco em cooperativa e a gente trabalha muitas horas e tem lugar que eles vão dar almoço eu tinha que sair da reciclagem vir arrumar as crianças para ir para o colégio que eles estudavam almoçados nem almoçava e já voltava a uma hora que eu me mexo em estar no colégio então para mim não era vantagem então o que eu fazia eu ficava em casa da manhã fazia almoço dava para eles e às quatro eu saia para trabalhar de carrinho então para mim era muito mais vantagem eu ganhava tempo e ganhava mais dinheiro no caso eu ia te perguntar sobre essa relação de ser mulher e estar nessa função de catadora é difícil como é que é para ti é difícil é difícil que eu não tenho tempo para mim na verdade não tenho nem tenho tempo não tenho tempo de me arrumar não tenho tempo de nada essas coisas eu nem penso na verdade eu penso em conquistar alguma coisa para as crianças porque eu tenho uma de 10 e uma de 7 então eu quero que a gente seja a inspiração deles de não parar de sempre para frente não importa se é do lixo ou se não é não importa a gente estar bem e a relação com as pessoas na rua tu acha que como elas tratam um homem que é catador para uma mulher que é catadora tu acha que é diferente? já várias questões apontar o dedo por que não trabalha ali o que tu quer na rua tipo como a gente está pedindo alguma coisa a gente não está pedindo nada a gente está trabalhando a gente está pegando o que ele está tocando fora é diferente com certeza é diferente é diferente a gente é discriminado o negócio o Ismael falou a gente é discriminado claro tem pessoas boas eu tenho uma senhora eu morei lá na zona sul na Maritota e eu tenho uma madrinha até agora ela me ajudou financeiramente há bastante ela me mandava dinheiro perguntava como é que eu estava o fogão que eu tenho ali que eu consegui salvar foi ela que me deu tirou no meu nome e é uma pessoa que me viu puxar carrinho com as crianças então ela sempre me ajudou e pessoa do dinheiro que não tinha nem por que mas é poucas é poucas pessoas tem gente que nem olha pra gente passa reto assim como o cachorro é difícil eu tenho um monte de perguntas mas se tu quiser eu tenho um monte daí eu nelas segura então tá e a relação com as crianças como é que eles vêm assim porque eles estudam aqui perto como é que é o rolê com a rotina com eles morando aqui na Vila dos Papelhos a minha filha assim que nem o Pardal ela é povão ela é que nem o Valdelo o seu Antônio falar com todo mundo o meu filho já é mais tímido não gosta muito dessa coisa de reciclagem ele já é mais na dele né mas a Clara Deus o livre e a rotina deles é 8 horas da manhã eles estão no SASE só que agora então mais de um mês sem SASE foi afetado que é dentro da Vila Marista ela fazia parte da banda X que os instrumentos também falei com o professor dele ela foi tudo perdida tava tudo morrendo esses são tindos bastante falta e o colégio eu não cheguei a ver se foi afetado que ali na antes da Cristóvão mas provavelmente foi então eles estão saindo há algum tempo hoje estão sentindo muita falta muita falta 8 da manhã eles estavam no SASE eles já vinham almoçado então pra mim era um quebração de galho total né eles vinham meio dia eu arrumava eles colégio vinha só 5 e meia pra casa de casa né nunca deixei eles também muito na rua porque nem tem porquê porque eu trabalhava direto e o pai deles também então não tinha quem cuidasse né não tinha quem cuidasse mas é isso e como é que tá a rotina agora depois da enchente assim gente eles estão dentro do telefone sinceramente pra mim poder organizar e fazer as coisas não sei como é o meu tá com 16 assim ó desliga o telefone e parece que os monstrinhos saem do colégio mas é aquela coisa a rotina tá difícil pra mim principalmente eu tô assim de cabelo branco e eles também né eles não não tem o que eles tinham antes né que era a rotina do SASE colégio como eu falei eles tá tá difícil pra eles também psicologicamente a minha filha é mais sentimentada bem afetada assim tá quando que vai voltar aquelas perguntas que a gente não sabe o que responder né quando é que vai voltar quando vai passar ela não queria vir pra casa ela queria ficar na tia dela por causa do lodo das coisas que foram perdidas mas eu falei a gente tem que voltar se a gente não voltar a gente não vai conseguir nada de volta a gente tem que limpar e eu não consigo deixar eles lá também vir pra cá limpar daí o que eu fiz eu limpei tudo embaixo e ontem outros dias ontem que eu voltei pra cá e vocês viram não tem nada ali ainda quase tu saiu de casa e tu ficou onde? eu fiquei em Viamão na casa da minha cunhada me acolheu em duas pecinhas de madeira imagina e como é que vocês saíram? foi necessário barca aquelas coisas todas? não a gente saiu por conta própria porque ninguém tava entrando aqui a gente botou as crianças aqui na Cacunda duas mochilas de documento e chegamos ali na voluntários eu falei paciente não saiu agora não vai dar pé daí Deus é tão maravilhoso que a gente chegou na Farrapos tá na Farrapos a água tava aqui um cara parou com uma caminhonete assim ó de luxo mesmo botou nós pra dentro daí que vocês vão ficar provisoriamente o Cristiano o Cristiano Santana que é fotógrafo que ajuda a gente ele deixou o apartamento dele que a gente porque ele tava trancado em gramado ele não tinha como vir porque as vias não tinha como vir mesmo a gente ficou no apartamento dele o cara ainda deu um dinheiro pra nós falou não vocês vão acolher eles aí não vamos daí largou nós ali só que eu não precisei ficar um dia no apartamento pá me sentindo muito sofocada tipo não dá pra fazer barulho dá pra gritar não dá pra nada né e as crianças aquela coisa toda assim todo mundo molhado sem roupa pra colocar com medo de mexer na geladeira no fogão dos outros totalmente desconhecido daí eu falei não não outro dia eu acordei não vamos pras guriadas mandando nós ir pra lá a gente foi pra ver a mão lá também bem difícil pá lá tudo muito cara sem condições nenhuma sem outro no bolso sem nada nada mesmo sem roupa sem nada porque tudo que eu tô aqui nada é meu né tudo foi ganhado e ainda muitas coisas que a gente ganhou porque a gente não foi pra abrigo que as pessoas ah até dá enchente vou te dar umas coisas assim é muita roupa suja manchada molhada então não deu pra me dar quase nada né o que eu tenho é duas mudas de roupa meus cílios também um sapato pra botar no pé foi o que eu vi e foi isso foi bem difícil foi bem difícil e agora desde que vocês saíram de casa tu tá sem trabalhar assim tô tô louca já tô sem trabalhar eu tenho medo assim muito medo de botar a mão nesse lixo também contaminado e a gente tem que reciclar a gente não consegue reciclar na rua a gente tem que trazer pra dentro da comunidade pra poder vender e daí com as crianças aqui na minha volta eu fico com muito medo porque eu tenho toxoplasmose né a doença do gato que tem nessa água também nessa contaminação né eu sou cega de um óleo por causa disso eu faço tratamento no bobo de óleos aquela coisa toda porque eu fiquei cega por causa dessa doença que tu pegou durante o processo de trabalho eu peguei falaram que eu peguei na infância eles não sabem dizer quanto que eu peguei só que quando eu peguei a covid e abriu no ano passado ela ativou a doença foi onde eu perdi a visão desse olho tô fazendo tratamento até hoje mas nada adianta né no caso e peguei uma doença na reciclagem a uveite que é uma bactéria uma bactéria no olho então que ficou sequelas da toxoplasmose e aí piorou ali é uma inflamação no olho eu uso colírio é médio e daí por conta disso também eu não consigo nem o serviço eu fiz o curso de cuidadora de idosos pra me tentar por causa das crianças sair dessa vida dessa reciclagem pra eles terem outro outro olhos pra mim meus cílios no caso não é o certo porque eu me bato em tudo desse lado eu não enxergo nada então eu me bato em tudo sou muito atrapalhada quero fazer as coisas rápido então eu vou ficar na reciclagem mesmo e é isso eu decidi ficar na reciclagem que a minha geladeira que a minha geladeira estava no chão que a minha máquina não existia mais que tudo andam as panelas meu gato aqui em cima num bacinho apavorado pra te ver que ontem ele conseguiu botar o pé no chão meu gato ele não conseguia com medo da água e os cachorros do meu sogro foram resgatados a gente não sabe nem porquê nem como nem quem acharam eles acharam eles aqui em cima acho que eles estavam acuando e acharam porque a gente vinha quase todo dia a gente comprou um colchão inflável e a gente veio cara, que medo que medo quando a gente tinha jacaré eu falei eu não vou entrar não vou botar meu pé no chão mas mesmo assim eu vim por causa dos bichos eu não vou deixar os bichos morrer de fome mas foi apavorante eu não vou esquecer nunca é uma cena que dá um recomego foi desesperador e espero que eles façam alguma coisa por nós sim, não tem o que fazer porque foi extremamente tudo que a gente tinha a gente perdeu a gente salvou o museu porque ele tá aqui em cima se não, não tinha o que salvar não tinha o que salvar mesmo acho que é isso as nossas coisas aqui dentro de casa que molhou tudo nós joguemos tudo aqui aqui tava uma montanha e a água foi até que altura assim nessa altura assim mais ou menos tá até a marca essa aqui é a marca mostra ali pra nós por favor vou pegar na minha casa aqui essa aqui é a minha casa nós fizemos uma lavada desse lado aqui dá pra te ver melhor aqui a marca essa é a minha de casa nós fizemos tudo só que eu coloquei uns colchão pra nós dormir aqui na frente mas foi isso aí por aqui é assim da reunião pra poder pegar e mobilizar todo mundo pra ajeitar a vila ainda não conseguiram isso né ainda não conseguiram se mobilizar não se organizamos ainda casualmente o seu Antônio é o presidente da vila sim da vila né mas tem a Arevipa, a associação dos Carinheiros que é na Paraíba que lá não tem como entrar ainda e alguns nem voltaram pra vila então e alguns nem voltaram mas é poucas mas a maioria já voltou caso aqui essas cabras e essa é a tua Kombi né essa é a minha Kombizinha que ela veio de água até por aqui aí não tem como daí eu só dei uma lavada, uma super lavada e agora eu vou ter que correr atrás pra arrumar ela pra continuar o trabalho não ligou? não, não tem como a taxeda ela ficou ficou mais de 15 dias embaixo d'água daí tem que deixar ela secar né pra depois eu tentar mandar arrumar ela ou limpar bem e é isso meu nome é Ismael moro na vila dos Tapeleiros no loteamento Santo Terezinha desde 1998 fui Carinheiro com muito orgulho e até hoje trabalho com reciclagem com o meu trabalho meu esforço em catar papéis reciclados hoje eu tenho 15 carrinhos que eu ajudo as pessoas que trabalham com carrinhos de reciclagem que eles trabalham com os carrinhos eu consegui meu próprio depósito agora né e mando mando vê-lo meu trabalho é reciclagem tenho 4 filhas meninas né uma esposa linda uma menina mais pequena que é autista minha benção e temos aí na vida né vamos trabalhando e quanto tempo o senhor mora aqui meu de 98 eu faz 26 anos eu moro pra fazer 27 em outubro e sempre trabalhou com reciclagem sempre com reciclagem graças a Deus e assim eu construí a minha vida minha família assim com reciclagem e como o que mudou pro senhor assim passar do Carinheiro pra agora no galpão assim a condição de trabalho olha não mudou nada na verdade eu continuo sendo reciclador né eu consegui como eu como eu falei no meu trabalho eu consegui um veículo uma combazinha que eu tenho trabalho de bônus eu continuo sendo reciclador e ganho um pouquinho mais é claro e isso constantemente eu vou adquirindo devagarinho o que eu perdi na verdade no incêndio agora como é que foi a enchente pro senhor meu amigo foi terrível porque a água chegou a a 2 metros de altura né perdi tudo na parte terra da minha casa que é que é sobrado dois pisos perdi tudo embaixo literalmente tudo e agora estamos tentando reconstruir né vamos ir os primeiros 6 dias na verdade da enchente quando começou a encher o pessoal daqui mesmo nós começamos a ajudar no caso eu fiquei 3 dias aqui ajudando a tirar as pessoas com um bag de pet bag de pet cheio de pet a gente fez de balsa e colocava as pessoas em cima e levava até o lugar seco e assim foi o que aconteceu e tinha outras pessoas do governo prefeitura ajudando vocês ou vocês mesmos foram responsáveis por fazer esse resgate olha vou ser bem sincero no primeiro dia no primeiro dia teve dois ou três barcos da dos bombeiros civil mas eles só pegaram umas pessoas e já sumiram daí acho que foram fazer outras coisas quem mais ajudou mesmo foi a nós mesmo a humanidade nós nos ajudamos senão ia ser mais feia coisa graças a Deus nós conseguimos tirar várias pessoas e levamos para os abrigos né que tem hoje e não faleceu ninguém né do nosso dos nossos aqui pelo menos que são dos abrigos é interessante é o senhor saiu de casa? sim fui obrigada né eu tenho duas crianças pequenas a primeira coisa foi eles que foi tirada de casa e foi para onde? na verdade para uma casa de um amigo lá no Rubem Vert um grande amigo na verdade é um pastor de uma igreja daí ele cedeu a casa dele para nós o abrigo não era opção para vocês? é que eu tenho uma filha autista né daí é complicado estar em abrigos tinha até abrigos para autistas mas daí não me convinha por causa que a minha é pequenininha daí tem mais a outra de nove anos daí ficava meio complicado para ir para abrigos aí graças a Deus mas nós fomos tratados super bem lá pessoas que nos cedeu a casa lá tiravam a roupa do corpo para dar para nós nós ficamos bem só que nada melhor que uma casinha da gente mesmo em sentar tu falou que tem os carrinhos né que tem 15 trabalhadores juntos sim eles já estão de volta eles saíram daqui da comunidade como é que está a situação deles agora tu fez uma pergunta bem difícil que na verdade eles estão por aí espalhados acho que deve estar em casa ou né cada um cuidando da sua família ou trabalhando já que eu não consegui reabrir ainda meu irmão não consegui reabrir então eles estão livres para fazer a parte deles entendeu ajudar o que eu puder ajudar também eles eu sempre vou ajudar e assim nós vamos seguir em frente a vida é isso o senhor não conseguiu reabrir ainda não pôde olhar tá fechado não consegui eu só dei uma limpada consegui dar uma limpada por cima e acho que para me reabrir acho que só pela semana que vem porque muita pena eu tenho que arrumar em casa tenho que me enjeitar em casa primeiro conseguir alguns móveis alguma coisa assim para a minha família ficar mais aconchegada e o o senhor está vivendo como assim nesses dias sem trabalhar assim? ah faz um mês que eu estou nas economias e já está acabando agora que eu vou ter que dar um jeito de de um jeito ou de outro vou ter que trabalhar né mas que a economia está acabando e aqui tudo vazio agora era tua casa? era minha casa eu perdi tudo que tinha aqui embaixo só geladeira que eu não sei se está funcionando só lavei ela e o que mais que você tinha aqui nessa peça? ah eu tinha o armário o armário de compra o armário de guardas as louças tinha um fogão né? tudo isso eu perdi a porta vem cá quando você vai na porta vai cara aí minha porta porque a água entrou até lá em cima lá virou uma piscina ah eu olhava aqui eu estou no rio gente porque aí eu ficava lá porque eu não queria ir embora eu ficava eu não dormia a noite toda porque eu ficava a noite toda olhando a escada para ver se ia subir a água e já estava no quarto ai meu Deus do céu subir lá em cima eu estou pega eu não sei né não sei nadar apavorada e rezando pedindo para Deus que ele e a casa gelada gente gelada estava congelante isso aqui ai eu inventei de descer ainda me deu até um machucado no pé e me descer porque o gatinho começou a gritar lá de cima eu caí no chão aqui porque já estava tudo caído né no escuro ainda ah foi complicado gente ai eu me vi eu achei até que ia morrer e sem luz aí sem luz eu sem luz aí eu corria para um lado e para o outro só estava eu o guria ali na rua só nesse lado aqui só estava eu porque eu não quis sair né todo mundo queria que eu saia não vou ficar vai dar minhas crianças pra mim eles são meus filhos entendeu eu vou ficar ficar por causa dos gatinhos ai não sair meu nome é Gisele eu moro aqui desde os meus 19 anos e eu estou com 43 anos e sempre trabalhei com reciclagem e puxava carrinho e agora eu passei para reciclagem para reciclar materiais para reciclar tu chegou a trabalhar na cooperativa antes da enchente ou tu ia começar agora não eu estava foi numa cesta que começou a enchente e eu estava na cooperativa ai nós parei no meio dia ai quando eu vim para casa começou todo esse tumulto que lá já estava entrando água só que eu não imaginei né já estava entrando água lá na cooperativa ai eu vim para casa quando eu sentei quando eu sentei quando disseram assim estourou os tampons de dentro da vila ai começou a vir a água e eu mesmo assim não acreditei estava com a vassoura varrendo sabe eu disse não vai encher né quando eu entrei para dentro tudo isso ai já estava entrando ali na minha área foi rápido foi muito rápido e daí desde essa foi uma cesta né desde essa cesta meio dia tu não voltou mais lá daí não tinha como né porque essas ruas ali estavam alagadas agora que baixou a água que não tem mais água estava tudo alagado a única rua que dava para passar era a rua das águas e aqui da vila trabalhava bastante gente ali na cooperativa sim trabalho mas deixa eu ver eu a Branca a Josi a Cláudia a nossa vila trabalha quatro cinco com o bomboneiro né todo mundo por enquanto parado né todo mundo parado não tem o que fazer não tem a gente pareu não tem como trabalhar só tá aí pra mim colocar a roupa aí eu consegui esse e esse eles tinham que ficar daqui ó ficou molhado sim eu dei uma limpada porque quando eu vim pra cá não tinha onde dormir né aí eu dormi nele né e como é que tu saiu daí quando é que tu decidiu sair como tu saiu ah eu saí porque já estava aqui a água e o Ismael vem me buscar senão ele ia me pegar amarrada eu não queria sair ele ia me pegar amarrada e me levar né eu disse bom tá difícil porque vai subir pra cá tá difícil né aí o Sarninha meu cachorro que sair que eu não ia sair né aí o Ismael veio e o Sarninha entrou na caixa e largou eu disse vou ter que largar também né aí eu larguei porque eu não queria gente eu deixei eles dez dias sem comer os bichinhos eu só chorando onde que eu tava só chorando sabe porque bá coitadinhos né dez dias deixando os bichinhos sem comer aí vem uma amiga minha que é veterinária e disse não te preocupa que eu vou alugar um bote eu e meu irmão e nós vamos tentar largar a ração pros seus gatinhos porque a janela ficou aberta aí ela me largou dez quilos de ração aqui pra eles espalharem aí eu fiquei feliz né aí cheguei em casa começou a aparecer filhos filhos eu cheguei cheguei aí foi indo um dois três e eu passei só faltou dois não encontrei porque eles estavam muito assustados né só meando meando assim estavam desesperados eles não queriam chegar nem perto de mim aí ó aí eu cheguei comecei a chamar veio todo mundo graças a Deus glória a Deus que passou isso qual é o nome dos dois que não que não apareceram é a Belinha e a Nenê os pretinhos estão botando tudo de Nenê porque é muito bichinho pra mim né mas elas atendem tipo Nenê Nenêzinha aí elas veem ó Nenê e assim vai indo só eu e eles e os dois cachorrinhos que estão em via mão e quando você teve que sair daqui você foi pra onde? olha eu tinha ido pra uma casa lá que o pastor conseguiu uma casa de um salão de festa realmente que ele tinha conseguido aí ele me disse que era pra me levar meus bichinhos que eu ia ficar com eles lá né só que chegando lá os bichinhos não puderam entrar no salão de festa aí eu tive que dormir num lugar na rua né eu fiquei na rua com os bichinhos no outro lado num prédio abandonado lá que ia encher de água eu fiquei lá né porque eu disse eu não ia sair de lá por causa dos meus bichinhos eu não vou deixar eles sozinhos e foi um tempo ah foi terrível tu levou os cachorrinhos só os cachorrinhos sim os cachorros eu consegui levar porque não tinha caixa de transporte pros gatinhos o que que tu acha disso né principalmente com as famílias que tem os pets né a relação dos abrigos foi um abrigo que tu ficou né foi um salão de festa realmente não foi um abrigo foi um salão de festa que o pastor conseguiu né só não eu comia lá eles me traziam comida igual só que eu não fiquei lá dentro por causa dos cachorros no caso tu foi impedida de ficar dentro do salão de festa porque tu tava com seus dois animais é isso? sim eu eles queriam eu podia ficar entendeu mas aí eu optei por dormir no prédio abandonado fiquei na rua olhando as estrelas quantos dias que tu ficou lá? ah eu fiquei eu acho que faz mais de dez dias uns quinze dias que ela falou aí eu não aguentei a minha a minha família de ver a mão que eu tenho como família a filha do tio Antônia Narinha que eu cuidei dela também né me levaram pra lá porque é do meu pé que meu pé tava ruim eu tinha pegado uma bactéria sabe na enchente? na enchente e meu pé tava ruim eu criei uma bola eu podia ter perdido o pé sabe aí ela me levou pra lá me cuidou né aí eu vim pra cá agora os teus bichinhos foram juntos daí? só os gatos e os cachorros sim os cachorros foram lá que eu ia pegar eles hoje de tarde graças a Deus aí ela tá cuidando pra mim lá eu amo bichos gente eu amo animal eu amo né amo mesmo e tu já voltou a trabalhar? ainda não porque olha trabalhava no carrinho eu puxava aí chegou um tempo que começou porque é muito desde os meus dezenove anos né puxava carrinho aí chegou um tempo meus vinte e sete, vinte e oito anos eu já andava cansada sabe aí eu fui trabalhar em reciclagem é a mesma coisa só que em reciclagem que a minha reciclagem tá eu não comecei a trabalhar ainda porque tá lagada não tem como trabalhar é uma cooperativa no caso? é uma cooperativa sim que é ali perto da maré ali na na castelo ali tem duas reciclagens e eu não comecei a trabalhar ainda por causa do pé e porque tá lagado e não tem como trabalhar aí eu tô parada você lembra o nome de lá é anjos da ecologia anjos da ecologia ah eles estão com a gente anjos da ecologia pode aqui amiga que eu cumpri a minha tarefa ah 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 A gente vai entrevistar algumas só com a Lúcia e tal, por isso eu tô correndo todo mundo dando essa Lúcia aí pra deixar a Lúcia do Zé. A gente tá com algumas pessoas que são autônomos, né, papeleiros e catadores autônomos e são cooperativados e essa é uma das cooperativas que tá no nosso barco. Sim, eu trabalho lá, só que daí eu... aí como parou, né, porque lá tá uma enchente, eu não fui lá ver ainda, porque agora que meu pé tá melhorando, entendeu? E eu não sei como é que a gente... quando a gente vai voltar, gente. E aí eu perguntei pro Barba, que tá lá na Marina, que é outra cooperativa que tem do lado, ele disse que tá terrível, que não tem como voltar ainda, acho que tem que passar a máquina, sabe que tudo estragou, né, gente? Tudo virado em barro. E como que tu tá vivendo nesse tempo sem trabalhar, assim? Olha só, eu tava... aquele cartão branco não me saiu, eu tô vivendo, eu tava só de bolacha. Comendo só bolacha, porque eu não tenho fogão aqui, né. Então eu como bolacha de manhã, de tarde e de noite. Eu tô vivendo assim, só. Porque eu ganhei um ranchinho, mas não tenho o que fazer, né, não tenho. Quando eu tenho um real, dois, que alguém me arruma, eu vou lá e compro um pretinho pra me tomar um cafezinho. Nem tanto que eu tomei lá na Elane um cafezinho, porque ela comprou uma cafeteira. Aí eu tomo lá, assim eu vou me virando. Aí uma mesinha minha fez uma comida ontem e me deu, gente, um morro, porque eu não sou de comer tanto. Mas eu comia aquela comida toda que eu desmaiei. Imagina, quatro dias, cinco dias sem comida de sal, né. Só bolacha, bolacha. E a bolacha é água. Agora quando passar tudo isso, meu Deus, mas obrigado por eu ter uma bolacha. Eu não quero mais comer bolacha, eu vou dar um tempo da bolacha. E o que que tu pensa agora pro futuro, Zé? Teus bichinhos? Tua casa? O que que tu tá projetando a partir de agora? Ah, eu penso em ajeitar tudo, sabe? Que eu tenha a força pra conseguir dinheiro, pra alunar tudo, sabe? Esquecer aquele passado e viver uma vida nova, sabe? É isso que eu... Ah, eu pretendo isso. Não sei mais o que dizer, gente. Eu só sei que graças a Deus que o pesadelo acabou. Graças a Deus. É vida nova, né? Tentar reconstruir, tentar conseguir com alguém, um fogão, sabe? E pra quem trabalha em reciclagem, a gente ganha pouco, né? Sim. A gente ganha pouco. E agora eu vou tentar conseguir uma ajuda pra ração, pras crianças também. Porque eu ficava juntando dinheiro pra comprar, porque eles têm problemas intestinais. Então qualquer ração, eles param de urinar e morrem. Aí eu juntava dinheiro e comprava, porque é 200 reais um pacote de 20 quilos. Que me dura menos de um mês, por causa das crianças comem, né? Muita criança. É, é isso que eu tenho a dizer. Mas vocês aqui na vila não têm receio que volte a encher? Sim. Eu tava te falando, né? Ontem mesmo choveu e eu tava apavorada, gente. Olhando pra janela ali, eu disse, meu Deus do céu, a rua tá enchendo. A gente fica, né? Qualquer chuvinha já, a gente fica bem nervosa. Eu fiquei bem nervosa antes, que eu fiquei olhando pra janela. Meu Deus do céu, tá enchendo as ruas de novo, meu pai. Que não enche a minha casa, que não enche a vida. Que proteja a gente, né? A gente fica com esse receio, né? Que o Guaíba, ele aumenta, ele baixa, ele aumenta de novo, né? É complicado, gente. A gente fica com medo. Eu ainda tô com medo, né? Sim. Nós moramos tudo aqui na vila. A gente tá tentando fazer assim as reportagens, né? Ontem, a hora que ele me ligou, ontem, recém, eu tinha tomado um banho lá do corpo e me deitado, que eu tava congelada, limpando tudo, lavando, né? De lavar jato e coisa. Tá terrível. No inverno, a gente já passa um aperreio. Porque cada enchente que dá, ali onde vocês estão vendo, é o ponto que enche a laga rápido, entendeu? Aí, o que a gente faz pra vir trabalhar? A gente atravessa lá em cima, faz toda a volta pra gente vir trabalhar. E já é esse suporco. O pátio que é o mojo, né? Ela já vive aqui, né? Já, ainda vem aqui. Então, ela sabe que quando chove, você fica com buracos. Uns buracos altos, baixos. Então, a gente trabalha já nessa situação. Mas só que dessa vez foi demais, né? Eu moro aqui já há 46 anos, no bairro, e nunca tivemos esse acontecimento que deu dessa vez. Nunca passamos, né? A água até aqui, tudo bem, no joelho. Mas passando assim, da cabeça, do teto da gente, nunca. Dessa vez foi aí mesmo, terrível. Tu mora perto daqui? Sim, eu moro aqui na vila, aqui. Perto da Arena do Grêmio. E você teve que sair de casa? Todos. Aham. Tive que sair, perdi tudo. A água atingiu o topo da minha telha, da minha casa, né? O telhado. E com quem mais você vive? Com os meus dois filhos. Tenho dois filhos. E vocês foram pra onde? Eu fui pra casa da vó da minha filha, em Cachoeirinha. Fiquei lá. Cachoeirinha? Isso. E voltou pra cá? Eu voltei, foi quinta-feira. Mas quinta-feira, o loteamento onde eu moro, que é a Pampa, ainda não tinha baixado totalmente a água. Eu estava por aqui, dentro de casa. Então eu não consegui limpar, tirar os móveis, tudo que estava podre. Daí eu fui continuar, consegui fazer a limpeza mesmo, tirar tudo pra rua. Foi sábado. Sábado daí já deu uma baixada boa, daí eu consegui. Mas tem muitas coisas ainda pra limpar, que é geladeira, fogão, botar secar, tentar recuperar minha máquina, né? De lavar. Mas o resto foi tudo fora. Sofá, armário de cozinha, estante, essas coisas. A cama, colchão, né? A maioria foi tudo fora. Roupas também a gente está deselecionando. O que dá pra passar no lava-jato, colocar pra lavar na máquina, que são boas de uso, a gente está fazendo, né? Mas o resto... Qual foi a última vez que tu veio aqui, né? Tipo, quando começou a enxergar, tu chegou a ver aqui como foi? Sim, eu tenho a foto, a Dani mandou ainda. Não fui eu que vim, mas o rapaz que trabalha aqui, ele pegou um caíque ali, que eles estavam andando. Aí ele pediu pra vim dar, porque eu estava com medo, porque a gente deixou até nossa cachorra aqui e sumiu. Nós tínhamos uma cachorra preta. Não acharam ela ainda. Não achamos a preta. Daí eu pedi pra ele vir resgatar ela e ela sumiu. E ele vem e já viu que estava tudo caído, a água estava pelo portão, nós temos fotos, registro, né? Lá dentro, lá também, estava super imerso ainda, tudo boiando as coisas. Estava horrível. Estava horrível. Estava horrível. Estava horrível. Estava à parte do pé. Estava à parte do pé. Tinha um grafite trigo bonito aqui no portal A gente vai marcar um outro evento, a gente vai gravitar de novo Então hoje é o governo, coisa assim Ainda nada, eu não... Nada? E eles não vieram procurar nada, vocês aqui? Desde que começou a instante? Não, hoje que o DML1 resolveu o CESP e perguntou se tem alguém na unidade, não Mas a gente vai ter uma entrevista lá agora às duas horas, se quiser aparecer lá Falei bem assim Falaram que eu vim, né? Depois que eu vou ficar esperando eles Eu vim só porque vocês... Eles merecem respeito porque nos ajudaram Mas a gente vai continuar ajudando o tempo que possível E aí 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 A gente controla o peso Não tem mais recuperação A gente controla o peso, né? Por causa do descomprador, a gente controla tudo aqui Sim, pela balança E aí E não tem mais conserto? Vamos tentar ver se a gente não pega Porque por baixo tem as coisas por baixo dela Sim E aqui me pegou aqui, ó Aqui praticamente nada pegou Tem que só pedir, Mari Eu acho que aqui dá sim É a primeira vez que tu vem aqui, né Dani? Desde que inundou É, a Mari vem A Mari que tava contando aqui que ela vem mais vezes Ela veio ontem, né? Mari, ontem Ela me contou Aí eu quando eu vi as fotos Eu falei Meu Deus Agora, obviamente assim mesmo É que a gente, que nem eu falei A gente tá dando oportunidade pras pessoas Voltar pras suas casas Limparem Se organizar pra vir Fazer um mutirão aqui Não adianta a gente pegar e dizer Ai, você dá Na casa de vocês aí Já vamos pra lá fazer um mutirão, né? Todo mundo quer vir Mas tem que ir Nessa hora a gente tem que ser humanitária A gente tá no mesmo barco É verdade Eu não posso dar pressão Que nem o da MLU Que a gente dê pressão nas pessoas Que eles querem que a gente já comece a trabalhar Mas não tem como Mas eles ofereceram reto-escavadeira Ou funcionários da cultura viva Não, me mandaram A gente mandou um e-mail Solicitando E eles Estão dando prioridade pras ruas Outras casas em primeiro lugar Ela pediu Daí a gente pediu, né? Que a gente Que ajuda a nós A Simone Daí ela mandou um ofício Dizendo que a gente precisa Porque a gente precisa voltar a trabalhar Porque querendo ou não Isso aqui é o nosso galhapão, né? O galhapão de você? É, prefeitura e o DMLU Porque o AM é contratado, né? São vice-versa Fora Aproveita 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 Lavar de lava jato Não, esses aqui A gente vai lavar de lava jato E os maquinários Os maquinários A gente não tem noção, ó O fio Ele está super bom, já Pega o carril e, a rola, isso Tenta bater forte Deixa aberta, já está secada Não, mas ela tá descendo, ó. Não, mas ela tá descendo, ó. Não, ela não desce assim. Ih, Daniel, acho que vai até cair o tambor dela. O tambor dela já aproxou, que é a parte principal, que é o tambor. Uma vez esse aqui, desabra. A gente gasta um... Não sei, não, pra arrumar aquela parte. É cara, furma uma máquina dessas aí, né? E o que que tu acha de imediato, assim, além da limpeza geral, que vocês acham, né, que vai precisar pra botar, funcionar os maquinários? O maquinário, que é o principal, né, porque isso aí, querendo ou não, isso aqui é a parte principal nossa do serviço. É. Que é o nosso maquinário, que a gente precisa mandar envergado, matar, não vale. Não vale nada mesmo, por causa dos pensos também. Sim. E a nossa base, por exemplo. afeto, tudo, companheirismo, a união, todo mundo junto, entendeu? Então, eu só peço isso aí, entendeu? Força e mais, como é que se diz, as pessoas pensarem mais nas pessoas, né? Não só em si, entendeu? Mas todo mundo pensar numa união, entendeu? Que agora é a união que faz a força. É. Quantas famílias trabalham aqui, mais ou menos? Hoje tem 16. Tem 16 famílias. E a maioria é daqui, da Vila Farrabos, do Maitão? Todos. E a maioria tem que sair de casa, assim? Todo mundo também. Ainda continua em abrigo. Tem gente que continua em abrigo e não pode ir lá retornar. É a perda total da casa que eles perderam, porque a casa se corta pra muito. A casa foi material, tudo da casa, telhado, parede, de madeira, né? É da Vila ali, daí a casa acabou se desmanchando. A menina que eu alcooli um dia antes, que a Ana, a Ana Paula, a Andréia e os outros maridos, tudo que tava aqui, né, eles também perderam a casa, por causa que é onde eles foram fazer, tentar ver como é que eles conseguiram recuperar, mas a casa já se desmanchou totalmente. E esse pessoal que trabalhava aqui está sem trabalho hoje, né? Hoje estamos sem trabalho, sem renda. E também foram procurados, receberam algum auxílio? Só pelos abrigos, assim, dos abrigos que eles estão ganhando, né? Que é a alimentação, a marmita e a parte também de coberta, higiene, nada a pauta e tudo. Pra eles assim. E essas pessoas, assim, tem perspectiva de como vão voltar pra casa? Será? Você tem conversado com elas? Umas estão voltando, que nem eu conversei, com os abrigos do aro coberta, colchões e eles estão voltando com o básico, que é com as cobertas com os colchão. Tem as pessoas que estão fazendo ações ali na nossa vila, que é de marmita pronta. Eles estão pegando as marmitas pra comer, água mineral, produto de higiene pra limpar suas casas. É o que a gente está sobrevivendo, eu principalmente estou sobrevivendo assim, porque eu não tenho nem fogão. O meu fogão eu molhei, lavei e botei secar, porque ainda não está ligando. Então eu sobrevivo das marmitas que eu pego ali. É, onde? Hoje mesmo estava, né? É, eu estava falando pra ela, estava lá na fila. E daí eu peguei, falei, aonde? Também quando eu fui pra casa eu peguei, ela também pegou marmitas, a gente vai sobrevivendo assim, né? Pegando as marmitas, porque não tem como fazer realmente. E baixou a água, pessoal? Ali onde eles moram? Não baixou? Ah, eu estava voltando mais aonde que ela mora, é o mais baixo possível, é aonde que mais atinge, que é o bairro ali na Três Maense ali. Está mais por baixo. Está cheio de água agora, quando a gente veio ali, umas caras já estavam... Ontem ela disse, marinesa, eu nem vou limpar minha casa, porque está enchendo tudo de novo. Ontem ela mandou mensagem, ontem. E você, Dani, foi pra onde quando você saiu de casa? Eu quando saí, realmente, quando saí, essa aqui até brigou comigo, porque estavam tudo atrás de mim. Estava no telhado com o namorado dela e com os filhos dela, eu briguei com ela. Não, eu não estava, ele estava pra lá comigo, porque ele queria passar isso. Aí estava eu, a Ana, as gurias que eu acolhi, e eu disse assim, ah, vamos ficar aqui em casa, aqui no segundo não vai pegar, a gente fica aqui, vamos ficar. Não, tu foi lá pro Maitá, Vete, ficou lá. E depois eu fui lá pro Maitá, no outro daí saí, no telhado eu fui lá pro Maitá. Ah, vou parar, lá não vai passar. Ela me filmando assim, mas não tem aliado pras crianças. Eu caí dentro do buraco ainda com esse aqui, eu tava correndo na água assim, daí caí dentro do bueiro, porque eu não vi o bueiro, porque a minha perna tava coisada com o rio, um negócio que eu tenho na minha perna. Aí o Maitá chegou lá no meu namorado, a água começou a subir, e daí eu fui lá pro prédio no Maitá, numa invasão que eles invadiram, e começou a subir água lá também. No prédio também. Tudo ali, começou a enxergar água. E vocês passaram pela questão do resgate, dos botes? Aí chegou o bombeiro, ele corre tudo, que eles chegaram, falaram pra mim, não, vamos sair, vamos sair, eu disse, ah, eu vou ficar mais um pouco aqui, não, vamos sair. Aí foi aonde que eles tiraram nós ali, aí me levaram pra um abrigo, que é no Mesquita, no colégio de Mesquita, eu fiquei lá dois dias, né, e saí de lá, e daí consegui outra casinha, sem nada, sem nada dela, aí fiquei lá pra casa da minha sogra, que é velhinha, né, que ela tem 81 e poucos anos, fiquei com meus filhos e com meu namorado. Ficou em via mão ela e eu em cachoeirinha. Aí a gente ficou separado. E tu tá em via mão ou já voltou pra tua casa? Já voltou, não, voltei pra casa do meu namorado agora, porque eu tô limpando a minha casa, porque ainda tá ali, é bem complicado, porque ali onde a Paty pegou mais lodo, a nossa, né, ficou bem mais suja, a casa dele não pegou tanto, não sei como é que não pegou tanto a Paty. A dele pegou aqui assim, enquanto a nossa pegou aqui. A minha chegou até o, ela até brigou comigo que eu não tirei nada, não tinha TV, não tinha nada. E eu digo, onde que ela tava com a cabeça, pelo menos a televisão das crianças que aí tinha que tirar, né? Nervosíssimo. Era a única coisa que eu disse a Bessibá, mas a única coisa quando eu cheguei lá em casa, eu olhei assim, com os olhos cheios de água, assim, Bessibá, tiraram meu, quando eu olho assim no painel, assim, com a televisão caída, assim, de boca, assim, olhei e baixei a cabeça. E ao mesmo tempo eu não chorei, mas entrei em estado de choque, sabe? Mas aí depois a gente para pra pensar a realidade mesmo, que a gente perde as nossas coisas. Aí onde eu limpando as minhas coisas, onde eu vi, assim, minha casa vazia, assim, é uma tristeza pra nós. Vamos fazer campanha, vamos trabalhar bastante, vai dar tudo certo. É, os bens materiais mais, mas a vida da gente tá aqui, né? Eu e minha filha, minha filha tava comigo, ela chorava no dia da água, porque a água chegou aqui nela, daí a gente carregando ela, assim. Ela tem um vídeo dela e das crianças caminhando na água, assim, ai, o Gregorio na frente, coitadinho, e ela lá atrás, ai, Jesus. E aí eu peguei e falei, não, eu só tenho que agradecer a Deus, assim, eu choro, sabe? Eu choro, tô sofrendo, sofro por todos os associados que a gente tem aqui dentro, que a gente tá pensando. E aí eu peguei e falei pra Ana Ana, se não tiver casa, que eu tinha que ficar, por enquanto fica na minha casa, tem outro quarto, pra gente dar um jeito. Que nem a Mari, a Mari também, teve lá irmã dela, teve um pessoal dela que tá também, e falou, mas chegava um limite que a gente não conseguiu, porque não. O nosso limite, a gente teve um limite, entendeu? Se eu pudesse, eu botava todo o pessoal que tava ali, ali, da nossa unidade, da nossa associação ali, que é a casinha mais humilde deles. É isso que eu acho. Como você se sente, assim, né? A dueli é a primeira vez, você e Mari vindo aqui, voltando, assim, olhando o galpão, pensando na volta do trabalho com vocês. Já tá pensando nisso? Como é que tá a vida? O que tá dando conta da vida nesse momento, assim? Eu tô bem mais calma, sabe? Vou falar francamente, sabe? Achei que eu ia tá mais eufórica, mais que nem ela, porque eu sou bipolar mesmo. É a primeira vez também, né? Que tu tá vindo, né? Ah, é um bidónico. Eu já tenho programação, que as pessoas se organizem essa semana, que nem eu já passei pra Dani, né? Que eu e ela somos umas. A gente vai dar esse prazo pra se organizar até nós mesmos, a nossa cabeça. E segunda-feira voltar com força total. A gente vai pegar o mutirão e começar de fora a fora. E daí a gente tem um recurso também, que é um dinheiro que era em setembro das enchentes que o governo liberou, não sei se vocês lembram, de 60 mil. Aí foi cair agora, no mês passado, daí dessa enchente aí, eles resolveram depositar pra nós. Que é justamente pra gente reformar os cestos, que vocês estão vendo, que já tá podre. E o lado da rua lá. Então, daí eu já tô com essa intenção já, de voltar, do impacto. Já pedi pro engenheiro vim demolir, fazer tudo novo, pra gente ir às mesas, né? Pra gente começar. Então... É o que eu falei pra Dani, né? A gente tem que voltar com força total. A gente foi de luta, não é isso que vai nos abalar. Não é isso que vai me abalar. Vamos conseguir tudo de novo, trabalhando, força total. Acho que não, se as pessoas querem falar alguma coisa. Depois é a primeira matéria que a gente tá fazendo pros catatores e vai pro Brasil inteiro. Tá? Ou sei lá, né? Vai pro mundo inteiro, assim. Pena vez, assim. É um espaço escuta, sabe? Bom... Pra gente poder... Eu sou uma das coordenadoras da associação. Meu nome é Daniele. Eu quero dizer pros nossos associados, força, entendeu? Porque é esse momento que a gente mais precisa. A gente vai voltar com tudo, com toda a luta. Porque nós somos mulheres na luta. A gente continua, entendeu? Firme e forte. Entendeu? A gente vai reerguer tudo novamente. E a Mares que vem para o bem. E pode ter certeza que a gente tá aqui. A gente vai ser a ajuda de vocês. A gente vai ser o companheirismo de vocês. E pode ter certeza que nós, Anitas, vamos dar essa força pra vocês. E pra todas as unidades de criagem que foram afetadas, associações e cooperativas também. Força. Que a gente vai vencer essa. Mais uma luta. 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 Obrigado.